Boa tarde, presidente, senhores vereadores, de uma forma muito especial, aqueles que nos dão a honra da sua visita nessa Casa do Povo, bem como aqueles que vão nos acompanhar agora e também logo mais à noite. Primeiro, eu gostaria, com fotos ali, mostrar também, nós participamos ontem do plano diretor da Secretaria de Planejamento, onde três secretarias lá estiveram, com muito brilhantismo, todos aqueles que lá exporam, e também as ações dessa Secretaria do Desenvolvimento Econômico, do Turismo, bem como também da nossa querida Fundação Municipal de Esportes, são ações que o atual governo vem participando, juntamente com o vereador Wanderlei, estivemos lá presente, uma parte participando, e juntamente com o vereador também Adriano Pereira, e quero aqui cumprimentar a Secretaria de Planejamento pela forma que tem ouvido a comunidade, em vários outros bairros, em outros momentos, estaremos aí ouvindo também algumas, principalmente ponderações e também contribuições para que nós possamos fazer um grande plano diretor. E é o que eu quero, vereador Wanderlei, chamar a atenção dos senhores vereadores. Quando vocês tiverem a oportunidade, com certeza, a comunidade nos chama em todos os, nós temos a nossa assessoria, mas o vereador precisa estar presente, são contribuições que jamais nós vamos deixar de ouvir em outros momentos, como aquela onde a comunidade lá está presente, para também falar e indagar. Eu quero aqui pedir para que os senhores vereadores tomassem conhecimento dessa pauta de reuniões que a Secretaria de Planejamento está participando e dando oportunidade à nossa comunidade. O segundo momento, até porque o vereador Wanderlei, estive participando no segundo momento, também do Fórum Municipal Ari, com algumas fotos também do Fórum Municipal de Segurança. Participei do segundo tempo, no primeiro tempo tinha uma outra equipe de vereadores, participei do segundo tempo do Fórum, até porque nós temos uma identidade muito forte também com os nossos consegues, que têm feito, inclusive, participado aí de algumas ações importantes e ricos de conteúdo. Quero aqui cumprimentar a todos que lá estiveram. participar, participaram aí pessoas de todos os segmentos da nossa sociedade luminalense, o qual quero aqui cumprimentar todos aqueles que organizaram este segundo Fórum Municipal de Segurança. Por outro momento, também, com fotos, quero aqui trazer a 24ª edição da Copa União, onde o campeão foi o 10 de outubro, aconteceu no último domingo, 10 de outubro, que é o Ribeirão Itopapa, Sociedade Cruzeiro como segunda colocada, e a terceira colocada também, a terceira colocada a Sociedade Independente, lado comercial. Cumprimentar a todos aqueles que lá estiveram, foram 11 equipes que participaram, realmente o Bolão hoje é um dos esportes onde a participação, principalmente, da nossa juventude é muito grande, mas nós precisamos ainda também dos Opa e Oma, com certeza, para que eles também possam participar. Este aí foi o evento que fizemos, participamos também no Salto do Norte, também no último sábado, a última festa de Rei Irainha. Eu quero aqui também fazer o convite, senhores vereadores, para o dia 6 de novembro, onde o senador Dalírio Peber está aí à frente deste grande trabalho, através, junto com o Fórum Parlamentar Catarinense, sobre a duplicação da BR-470. Quero aqui chamar a atenção, inclusive, do presidente da nossa comissão de transportes, onde nós pedimos para que nós possamos estar também participando, até porque, até hoje, não veio ainda nenhum representante do DEINFRA, para, junto com a nossa comissão, que pedimos, isso através do Robinho, que é o presidente, mas quem sabe nós possamos também nos enterar naquele momento, qual queremos aqui cumprimentar o senador Dalírio Peber, pela sua preocupação também, para o dia 6 de novembro, às 10h30, na ANVI. Eu quero também registrar com muita alegria, hoje, o aniversário da escola Adelaide Stark. 35 anos, e lá estive hoje de manhã, quero aqui cumprimentar a Maria Salete, ela que foi uma das candidatas também na reeleição, 74% total dos votos que ela conseguiu, cumprimentar ela, mais uma vez, pelo grande trabalho. O prefeito municipal, Napoleão Bernard, tem a sua sensibilidade para que esta escola, no ano 2016, líder do governo, possamos ter ela totalmente reformada. Nós tivemos há muitos anos essa espera, e tenho certeza aí, que, com certeza, que nos brinda também aqui, a dona Valquíria, que está entre nós, realmente, o quanto é importante, e quero cumprimentar também o pleito de todas as escolas, o CI, que participaram dia 27 e 28, ontem, para as eleições do novo diretor, da nova diretora, parabéns a todos os eleitos, a todos também que participaram desse pleito. No sábado, dia 31, Célio Dias, que preside os trabalhos desta Casa do Povo, nós estaremos comemorando 498 anos de Martim Lutero. É o dia da reforma, e em várias ações, teremos amanhã, noite, já de dia 30, o culto festivo, lá na comunidade evangélica da Itopava Central, e no sábado, às 19h30, o qual quero cumprimentar aqui, toda a ISLB pelo envolvimento. No sábado, teremos o culto, lá na Itopava Seca, Martim Lutero, não podia ser diferente, até porque lá se chama a comunidade Martim Lutero, para comemorarmos, então, os 498 anos, e também, mais um minuto, presidente? Mais um minuto. Eu gostaria ainda de comunicar, vereador, também o Marcos já fez isso em outros momentos, mas, a partir de hoje, a ponte da Martim Enes está fechada. Nós, até porque a Rua Rio Bonito, lá também tem uma ponte, e a Martim Enes estão no mesmo pacote, para que nós possamos iniciar essa obra tão importante. Eu sei que existem dificuldades em algum momento, mas pedimos a sensibilidade, em vez de ter uma via só, vereador Marcos, vamos ter duas vias em cada ponte. Então, o progresso é isso, esperar, realmente, para que, nos próximos cinco meses, nós tenhamos essa ponte também concluída, mas, a partir de hoje, então, o Secretário de Obras está comunicando, bem como também a Secretaria de Manutenção está comunicando que a ponte Pencil, que dá acesso a Emílio Bongarten, também está fechada, por quê? Ela corre risco de ela cair a qualquer momento. Para que isso não aconteça, nós estamos fechando ela, e uma nova ponte vai ser construída naquele local. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.